Fala galera da GOLT BR, NK na voz, HN E é isso galera, sextou com nossa sexta das perguntas Sexta onde vocês mandam as perguntas aqui na fotinha na nossa comunidade A gente separa algumas aí, responde Separei bastante aí, porque a gente tá sem o alê, tá tendo uma obra lá na casa dele, cara Então, tá com muito barulho, tá ruim de gravar, por isso que ele tá sumindo dos vídeos aí Mas semana que vem ele tá de volta Então é isso galera, já deixa o likezão aí, se inscreva no canal, compartilha com os amigos Se os cupons quando estão aparecendo na tela, aproveitem, tem na nossa loja, tem nas lojas online da Centauro Então vão lá e aproveitem, valeu? Agora sim cara, vamos lá, vamos fazer de duas em duas aí, porque eu peguei bastante aqui O JV Underline ADC A dupla Luca e Kyrie Irving irão levar o Dallas aos playoffs? Cara, com certeza, eu acho que playoffs, com certeza aí A gente vê um Luca bem mais magro, né? A gente vê o Luca querendo o jogo, a gente vê o Kyrie prometendo aí, falando que vai fazer e vai acontecer e tudo mais Tá querendo calar a boca dos críticos aí Então, eu acho que essa dupla promete muito Eu acho que pode até ir longe nos playoffs, dependendo de quem for enfrentar aí Então, eu aposto nesse Dallas Mavericks aí, avançando nos playoffs Não só ir aos playoffs, mas avançando nos playoffs Então fiquem de olho Gabriel Turíbio Fala Golds, sempre que pedem opiniões, vocês sempre pedem opiniões impopulares da galera Agora é a vez de vocês, diz aí Cara, uma opinião impopular É... Jason Teron, superestimado E não vai levar nenhum título pro Boston Celtics Boa Não sei se é muito impopular, porque eu acho que tem muita gente que pensa nisso Ah, eu sempre insisto naquela, né? O Edi saudável é melhor que o Yanis Bom também Bom Pode ser E aí, qual a sua opinião impopular? Lança aí nos comentários aí pra gente aí Verdade Porque tem muita, né? Tem muita Vai lá, vai lá Eliab Queiroz, é isso? Eliab Queiroz Fala seus cabras HN, qual o seu quinteto all time? Cara, é difícil essa pergunta, né? Mas como é meu Eu começo É, ué, cada um que o seu Hoje em dia muitos jogadores estão fazendo aí, né? Sim Como é meu Vamos lá Jogadores que eu acho que são os melhores pra mim Que eu assisti, né? Exatamente Luca Dont Que isso? Luen Wade Luen Wade Luen Wade É... Lebron James, obviamente Claro, né? T-Mac E Shaquille O'Neal Bom Bom, o quinteto Jogadores que eu vi em alguma coisa, né? Eu acho que assim, o quinteto é o mais impopular que já existiu Mas tudo bem É, o meu quinteto É o que eu vi Não, entendeu? Vi esse jogador Acompanhei bem O Shaq nem tanto assim Mas o Shaq e a dominância dele É incomparável É, se a gente for botar só dos que já viu Eu mudaria o meu também Mas aí tem o all time, né? Que a gente pôr Eu não vi o Shaq direito, tá ligado? Não, é verdade Mas eu colocaria o Shaq no meu quinteto aí também Mas se fosse fazer sem os que eu vi Obviamente ia dar uma mudada, né? Não, com certeza Dá uma mudada Mas enfim, vamos lá André DeLuca Lirio Eu tenho a impressão de que Jordan Poole vai vir essa temporada para ser um all-star O que vocês acham? Cara, a gente falou, a gente fez um vídeo sobre isso A gente trocou muita ideia sobre o Jordan Poole E com certeza, cara Ele é um dos favoritos aí na casa de aposta para ser MIP Para ser um all-star também Porque a gente já falou muito dele no Golden State Warriors Ele gosta desse protagonismo Ele provavelmente agora vai ter o time na mão Junto com o Kuzma ali e tudo mais Então, e toda vez que ele foi titular no Warriors Ele saiu muito bem É um cara muito midiático É um cara que gosta de chamar essa responsabilidade Então eu não duvido nada que ele pode ser um all-star E até porque também ele tem uma fanbase muito alta Muito alta Muito grande a fanbase dele Ah, só porque ele estava no Warriors Não, mano Ele estava no top 10 camisas mais vendidas da temporada passada Não é só porque ele está no Warriors O cara tem uma fanbase muito alta Então... Eu imagino que você ia pegar essa pergunta E provavelmente ele vai continuar com essa fanbase aí Para onde ele for Porque não é porque saiu do time que a galera vai deixar de gostar dele Então, acredito eu aí que ele pode ser um all-star sim Às vezes nem tão merecidamente Às vezes não Mas a galera colocou o Iggs lá, né? Titular Eu acho que o Iggs merecia Mas não como titular naquela temporada Eu acho que ele merecia ir Mas ele sendo titular e tudo mais Então eu acredito que o Jordan Poole pode ser um all-star sim, cara Acredito que ele possa ser um all-star sim É mais provável do que se ele jogasse no oeste, né? Eu acho que no leste tem alguma possibilidade Mas aí tem que jogar muita bola Muita bola e levar o impacto para o Wizard, né? Sim, com certeza Não é só fazer as stats e não ter impacto no time Na nossa lista que a gente montou, né? O tier list que a gente fez das equipes A gente colocou o Wizard lá embaixo, né? Pior campanha Mas também eu coloquei o Wizard Teve uma sexta das perguntas Que perguntaram o time que pode surpreender Eu acho que o Wizard pode ser a pior campanha Mas pode ser um time que surpreenda muito também Porque tem algumas peças ali que pode se jogar Pode levar o time ali para brigar por play Então Vamos ficar de olho Porque eu acho que é um time que pode Beleza As expectativas é lá embaixo Mas pode surpreender muito aí Então Vamos ficar de olho nesse Austin Wizards aí Mas vamos lá Continuando aí mais uma aqui do André Deluca Lirio Com o CP3 no Warriors Vocês acham que nessa temporada média de pontos do Curry Vai ser maior por ter um ótimo armador armando para ele? Ou vai ser menor por ter outra estrela no time Que também vai chutar? Cara, não acredito que aumente muito a pontuação do Curry, não Primeiro acho que a gente tem que ver como eles vão jogar junto Eu acho que desafoga um pouco Desafoga, mas eu acho que não aumenta Porque a média do Curry já é muito alta O Curry tem o quê? 28 de média toda temporada Ele vai aumentar A média que a temporada que ele teve Que ele foi o cestinha da liga com mais de 30 Foi porque ele jogou sozinho Não tinha mais ninguém E você tem o Klay Thompson ali Que tem média de quase 20 pontos por jogo Você tem ali Eu ia falar o Jordan Poole Mas você vai ter o Kuminga Que vai aumentar a sua minutagem Você tem ali o Draymond Green Que tem as médias de 6 pontinhos dele ali Tem o Lunay É um time bem dividido, tá ligado? Você vai ter um Chris Paul Que o Chris Paul deve ter o quê? Uns 15 pontos de média? Ficar 10 pontos de média no mínimo? No mínimo 10 pontos de média o Chris Paul vai ter Então Não acredito que o Curry vai passar de 30 não Acho que ele deve manter ali entre 26 e 28 29 pontos de média ali Que é o que ele sempre faz Então Não acredito que essa Que o Chris Paul jogando com ele Vai aumentar tanto assim A sua pontuação Vai lá Eduardo Santos HN Pra você qual é o melhor Lebron James? Campeão da última vez no hit? Campeão em 16? Ou a versão do papai em 18? Carregando o Kevin nas costas pras finais? Cara Eu sempre Respondo algumas perguntas desse tipo aí Geralmente Várias pessoas têm essa dúvida Qual seria o prime do Lebron? Tem um bom conteúdo pra gente fazer aí É A gente não sabe, né? Porque ele Pô, 2020 ele sendo campeão É, enfim São várias facetas do Lebron Durante Muito tempo Na liga, né? Você tem um Lebron mais Explosivo no início Você tem um Lebron mais pontuador Você tem um Lebron mais É, forte Jogando de Quase de pivô praticamente Enfim Você tem um Lebron jogando de armador Sendo líder de assistência Enfim Então vai de acordo com Tem que ser bem criterioso Tem que ser bem minuciosa a análise, né? Então eu acredito que em 2018 Eu acho que no teor completo assim De Lebron, o James O seu máximo O seu máximo Na minha opinião Foi esse período aí 2018 Onde ele Tinha pouco recurso ao lado Né? E conseguiu Manejar o time Conseguiu Levar o time Durante toda A temporada Com vários problemas Né? Lesões Trocas no meio da temporada Técnico Né? Inconsistente E ele Não se deixou Abater Aumentou O seu nível Que a gente Imaginava que Não tinha mais Como aumentar o nível Sim E jogou várias partidas Eu acho que foi a partida É, temporada Que ele mais jogou os jogos Né? Na carreira E cara Era MVP, né? MVP Sim, com certeza Enfim Vou fazer outra aqui Vai lá, vai lá O mais bra... Mais... Pô O mais barabo Pô, esse nome Tô foda Fala Grandes Não sei se já responderam Em outro vídeo Mas duas perguntas Pra vocês Vocês acham Que dá pro chat Holmgren Tirar o Rookie Of The Year Do Wemba Yama Scrooge Ou Brandon Miller Então, respondendo Essa primeira pergunta Eu acredito Que tem chance sim, cara Com certeza Muita chance Se a gente colocar Que ele É o que tá Um pouco mais Preparado Um pouco mais situado No sistema De time O Scrooge Tem uma incerteza Que é o Blazer O Brandon Miller Fisicamente também Já tá treinando Já tem um ano aí Sim O Brandon Miller Tem uma incerteza Também, né Do time dele E o Wemba Yama Tem um hype Mas E aí Vão Vão Colocar o Wemba Yama Vocês Vocês acham Vocês acham que o Chris Paul Pode ser campeão Com o Warriors Esse ano Já que veio Para o time grande Justamente Para ser campeão Pela primeira vez Abraço Tamo junto Abraço, irmão Pode ser campeão Porque se não for Essa temporada Não vai ser mais, né Porque acho que ele só Vai ficar uma temporada No Warriors É Eu acho que é a última chance Dele mesmo Porque o Warriors Sempre entra para brigar Para o título É, o time Vai se encaixar direitinho Mano Tem muita chance Tem muita chance aí Então Vamos ver Vamos ver O que pode acontecer aí Vamos lá Vinícius Costa O Brasil pode chegar Até onde na Copa? Cara Fizemos uma live ontem Falando sobre a Copa, né Satisfação A galera colou aí Então, cara A gente falou Oi, o grupo do Brasil É o grupo G Que a gente A gente colocou aí O Brasil e a Espanha passando Certo? E o grupo que ele vai enfrentar É o grupo H Que a gente colocou aí A França e o Canadá passando Quando sai da fase de grupo Tem mais uma fase Para ir depois Sim As quartas de final Ir para as quartas, né Então, cara É muito difícil Porque se o Brasil E a Espanha passarem Eles pegam França E Canadá É, a gente está colocando aqui Salvo nenhuma surpresa, né Sem nenhuma surpresa, é Passando os favoritos Brasil, Espanha França e Canadá Para a gente Então, cara É bem complicado Eu não sei Hoje Eu falarei que hoje Não passaria Porque eu não vi O Gui Santos E o Raulzinho Jogando juntos ainda Com esse tipo Já tem abaixo do Didi Tem abaixo do Didi Mas contando com o que tem Se o Raulzinho E o Gui Santos Entrarem bem na equipe E jogarem o que eles jogam Aí eu não duvido não Aí eu acredito Que pode passar De uma seleção do Canadá Eu acho que a seleção Com o seu máximo Eu acho que conseguiria competir Então Poderia perder no detalhe Poderia perder no detalhe Como poderia também Ganhar no detalhe Sim, é o que eu estou falando Porque a gente não viu Eu não vi o Gui Santos Ainda jogando Com o elenco O Raulzinho jogou pouco O que me preocupa São certos setores E a idade De alguns jogadores Que podem Prejudicar a rotação do time Eu acho que o Brasil Sempre perde nisso Por exemplo Na Mary Cup O Benítez Veio muito bem do banco Mas só que O Gustavinho Manteve o Ertas Muito tempo O time perdeu Em transição É um time pesado Ele usava sempre O Mariano E o Lucas Dias Um time pesado Então Contra um time leve Em transição Você sofre Então a maioria Do Canadá Joga em transição Joga em transição A França A França É um pouquinho Mais meia quadra Mas também Se precisar jogar Em transição Vai jogar Então o Brasil Para mim Tinha que estar renovado Já Com seus melhores Jovens jogadores Na minha opinião Claro A gente não pode abrir mão Da experiência Mas Tinha que renovar Mas são entradas pontuais Não tem que ser titular O Iago tem que ser titular Desse time Ou Iago ou Raulzinho É o que eu estou falando Eu não vi o Raulzinho E o Gui Santos Jogando ainda Junto com a equipe Jogando Ah por caralho Fizeram um jogo Jogaram contra a Venezuela E fizeram um jogo absurdo Eu não vi isso Não mostraram isso Para a gente ainda Eu não duvido Que com esses caras Em quadra Pode fazer a diferença A gente viu o Gui Santos Jogando muito Na G League A gente viu o Raulzinho Fazendo bons jogos Na NBA É uma posição carente Exatamente A gente viu esses caras Jogando muito bem Lá fora Só que a gente não viu Ele jogando junto Com o time ainda A gente tem o Jorginho Que é um ótimo Tio Way O maluco é muito bom A gente tem o Iago Que é um maluco muito bom Também Se destacou na Europa É, o Jorginho É o que eu estou falando O cara alto Né, uma posição Pode jogar de um, dois Enfim Forte fisicamente Que precisa muito Para competir Com esses times A gente precisa ver Como esses caras vão entrar A gente precisa ver Como esses caras vão entrar Aí sim Para poder falar alguma coisa Hoje Eu acho que o Brasil Não passa Do Canadá ou da França Como que funciona Vai ter essa fase É a primeira fase Que é em grupo Também a segunda fase É de grupo Mas conta A pontuação Que você fez Na primeira fase Conta a pontuação Então soma E você vê aí Qual o critério Que passa A gente não sabe ainda O critério Por exemplo Se tiver o empate Por exemplo Deve ser Pontos gerais Enfim Tem todo um Um sistema ali Preparado A estrutura Que a gente não sabe ainda Mas o que a gente Falou na live Era O Brasil tem que ganhar Os dois jogos Tirando Contra a Espanha Entendeu E tomar pouco ponto E fazer muito ponto Exatamente Porque pode ser Um critério de desempate Pode ser Eu não sei Eu não sei Como seria o critério de desempate Acredito eu que seja Por isso Porque Sei lá Falta técnica Fazer frente contra a Espanha Ali é uma boa Também Perder por bem pouquinho No mínimo detalhe Isso aí Isso aí E na próxima fase Porque o Brasil ganhou dois Cara Já tá na próxima fase Sim Aí já vai pra competir Contra a França É o que a gente tá achando Porque você não tiver Nenhuma França e Canadá Aí por exemplo Se você fizer Um bom jogo Contra a França Que dá pra ganhar Ou contra o Canadá Que dá pra ganhar Dá pra ganhar Só que É o que eu tô falando Esse O Canadá já mostrou Isso O time bom O time preparado O time que ganhou Da Espanha Tá ligado Beleza O Brasil ganhou Do Sudão do Sul O Brasil ganhou Da Venezuela O Brasil ganhou Da Austrália O Brasil ganhou Da Austrália Mas Você vê Esse Brasil Ganhando Do que o Canadá Mostrou Eu não vejo Hoje eu não vejo Mas eu vejo Com o Raulzinho E o Hugo Santos Entrando bem Eu vejo Eu vejo o Norte Eu vejo que dá pra avançar Então meu ponto é esse Não sei o ponto de vocês Comentem aí O que vocês acham Mas o meu O meu ponto é esse Então vamos aguardar aí Vamos aguardar Ver como é que esses caras Vão entrar Como vai ser Porque eu tô esperançoso Eles entrando bem aí Eu fico muito esperançoso Com essa seleção Vamos ver aí Como é que vai dar O que vai ter Futuramente aí Vamos aguardar Porque a Copa Começa semana que vem E acho que tem mais Um ou dois Amistosos ainda Pra rolar aí Da seleção Se não me engano São dois Ou três Eu não sei Mas são dois São dois Então Mas vamos lá Alex Maia Fala cabra safados Tranquilo? Qual foi a última atuação Individual absurda De um jogador Que vocês se lembram? Cara Uma partida que eu Não esqueço É o último jogo do KD Na série contra o Bucks Em 2021 Aquele jogo Ele destruiu o PJ Tucker E coitado Ele fez tudo o que pôde Verdade Verdade Aquele jogo do KD Foi absurdo Mas pô mano Agora recentemente O jogo do Butler Contra o Bucks também O jogo do Butler Contra o Bucks Eu acho que é a última Eu acho que é a última Atuação absurda Que teve na NBA Eu não me lembro De uma situação melhor Que a do Butler Depois do que aconteceu dele Teve aí Teve as finais Beleza A gente viu o Yoke Fazendo triplo duplos Mas Uma atuação Igual a do Butler Depois da dele Não teve nenhuma Antes da dele Claro Teve a do KD Teve várias aí Mas Antes da dele Depois da dele Agora Do Butler Eu acho que É que tá Tá no top 1 Por enquanto Até acontecer outra Então provavelmente É isso Mas tem muitas Tem muitas Tem o Lebron Lá em 2016 Tem o Curry Nas finais de 2022 Contra o Celtic No jogo 6 Tem muitas Tem muitas Kaique do Lizete Tá sempre com a gente aí Quando a temporada começar Qual jogador Vocês estão Mais ansiosos Pra ver Eu confesso Que estou Muito ansioso Pra assistir O Paolo Banqueiro Né Eu tô muito ansioso Pra ver o Vasque lá Ver se ele vai jogar Não sei Tô ansioso também Pra assistir Os novatos Eu sempre fico Com os melhores novatos aí Eu fico sempre Acompanhando O primeiro Espaço deles E claro Cara Os principais aí O Mbaiano E o Chet Né É Eu quero muito ver Eu quero ver Como é que vai ser Esse encaixe Do Chris Paul No Orioles Eu quero ver O Jordan Poole No Wizards Como é que vai ser Também Quero ver o banqueiro Também Essa evolução dele Quero muito ver Também Acho que é isso Quero ver Quero ver Como vai ser Esse time do Lakers Aí Como vai encaixar Vamos ver Como é que vai ser Então Quero muito ver O Cade Jogando Jogando Cade Que ficou A temporada Quase toda Passada Parado Voltou Voando Aí nos Training No Training Camp Lá Nos Estados Unidos Lá Com o time lá Contra a seleção Principal Rasgou Eu estive Rasgou Elogio Para ele Então Quero muito Ver o Cade Também Como é que ele Vai jogar Esse time do Pistons Aí também Vai ser Absurdo Então Tem alguns aí Tem alguns aí Verdade Verdade Vamos lá Fazer a minha aqui É Rodrigo Magno Fala Seus cabras da peste Tudo certinho Se os jogadores do Clippers Conseguirem ficar saudáveis Nessa temporada Seriam um forte candidato Para serem campeões Tendo em vista Que com o Kawhi E Russell Westbrook Estava tendo jogo Contra o Sainz Sou muito fã do canal Abraços Tamo junto irmão Obrigado E cara Rodrigo Toda temporada é isso né Ah se o Clippers Ficar saudável Eles podem ser campeão Pode Peles saudáveis Eles podem ser campeão Porque é um time absurdo É um Um dos elencos Com mais profundidade Da liga A gente já falou isso Toda temporada A gente fala isso E pode sim Com certeza Kawhi, Paul George Russell Westbrook É um time absurdo Mas e aí Vai ficar saudável Vai ficar saudável Pelo menos nos playoffs Não vai Isso a gente já sabe É igual o Ben Simmons agora Treinando firme pra caramba Com físico absurdo Voando Vai jogar É Não sei Vamos lá Que tá acabando aqui Edu Santos NK Essa vai pra você A rivalidade Cavs e Golden State É a maior rivalidade Da NBA Da última década Você acha que essa rivalidade Pode ter novos capítulos Até onde os dois times Podem chegar Na próxima temporada Cara A rivalidade Não era Cavs e Golden State A rivalidade É a Golden State E Lebron né Não teve Uma rivalidade Lebron saiu do Cavs Acabou a rivalidade Não tem rivalidade Cavs e Golden State A rivalidade até hoje É Golden State Contra Lebron né Enfim Até onde os times Podem chegar O Warriors Eu acredito que brigue por título O Cavs eu ainda não sei Eu não sei se esse time Tem força pra brigar por título Mas reforçaram o que Reforçaram o que precisavam Que era o perímetro Melhoraram o time Em relação à temporada passada Isso aí Eles fizeram bem Mas vamos ver Isso aí Só durante a temporada O Cavs aí Pra mim é uma incógnita Pode Playoffs Acho que pega de boa Mas não sei se avança muito não Vamos ver Tem que ver Tem que ver Mas o Warriors Sim Tem o problema de encaixe também Vamos ver como é que vai ser Esse time aí Com o Chris Paul Se der certo Acho que briga por título Mas eu não acredito Nessa rivalidade aí não E a última aí O mais barabo É ele aí também Ah não Esse que você já fez né Você já fez isso aí Eu peguei também Mas enfim Então acabou Então acabou Não é isso Então é isso rapaziada Pegamos muitas perguntas aí Acho que quase todas Estamos juntos demais Está sempre colocando A caixinha de perguntas aí No final da live De quinta Então fiquem ligados aí Entrem nas nossas lives Toda quinta-feira tem live E a gente está sempre atualizando vocês Vai ver que vai fazer uma copa aí também É então Vamos ficar de olho aí Porque semana que vem A partir de A madrugada de quinta para sexta Vai começar a copa Começa dia 25 Então Semana que vem Já tem copa já Vamos até ver Se o sexto das perguntas Que vem Da copa A gente faz uma parada Ou então faz uma live Em vez do sexto das perguntas A gente pode fazer uma live Comentando a primeira rodada da copa aí De repente A gente pode ver isso aí Durante a semana Valeu rapaziada Deixem Nos comentários aí O que vocês querem ver aqui no canal Que a gente está sempre trazendo para vocês Estamos juntos demais Deixem o like Antes de ir embora E a verdade Valeu Tamo junto Valeu Tchau Tchau